Para você curtir aqui, Atlético Goianiense e Oeste, vamos dar sequência à décima-sexta rodada. Tá começando a rolar a bola, Atlético Goianiense e Oeste. Olha aí a primeira tentativa, pra dentro da área tentativa da equipe do Oeste. Chega lá na frente, Elvis, é o drible do Elvis, levantou pra área, tem o toque de cabeça do Fábio, a bola passou perto. O primeiro bom lance do jogo foi do Oeste. Uma bela jogada. Vai tentar o ataque mais uma vez do Oeste, mas agora levantou, tentativa do desvio, conseguiu afastar o Thiago, bola voltou, rasteirinha, tira de soco, Luiz Carlos. Vai de novo, ó. Veio o choque, ó. Já sentiu. Agora, acabou valendo ali a sequência do lance. E aí mais uma dividida e a vez do goleiro, Luiz Carlos. Vai sobrar no meio, olha a tabelinha funcionando, vai pintar o golaço, defendeu, o goleiro voltou. GOOOOOOOL! O do Atlético Goianiense, Mike! Pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pouco mais aí dos praia, vamos ver. Partiu pra bola o Elvis, bateu direto, fraquinho, tranquilo. Essa bola pro Kozlinski. Mike, vai sobrar a chance, André Luiz adiantou demais. Perdeu o ângulo, tocou mais atrás, em chute cruzado. GOOOOOOOL! O do Atlético Goianiense! Depois o chute do Pedro Bambu! A bola desviou, foi pro fundo o gol. E... Chance na bola parada, o Atlético Goianiense vem lançamento na segunda trave. Pra cabeçada do Gilvan, pela linha de fundo. E o Vitor conta pra gente, o hábito autoriza. A bola tá em jogo, é segundo tempo pra você, Atlético Goianiense e Oeste. Olha o giro do Matheus, buscou a tabelinha. Insistiu André Luiz, mas o chute saiu fraquinho. Luiz Carlos caiu e pegou. Tem bola pro Pedro Bambu, vem cruzamento, desvio do Rodrigo Rodrigues. Mandou. Jogando pra dentro da área, chegando é boa, mas a finalização, absolutamente no jogo. Lá vem lançamento, pra área de cabeça, passou perto a cabeçada do Thiago. E ele volta lamentando de novo. Vamos ver a tentativa do Rodrigo Rodrigues. Mateu pro gol, defendeu, Luiz Carlos voltou. E ele volta, 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 A CIDADE NO BRASIL